O Direto da Redação está no ar agora uma hora e mais 16 minutos. E o Direto da Redação traz para você as informações da Polícia Rodoviária que realizou a operação Ano Novo. Muito movimento ainda nas estradas. Quem fala com a gente agora é o repórter Leonardo Alves. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Poliana. Falamos agora aqui direto da rodovia Washington Luiz, a SP310, que passa pela cidade de Rio Claro. E olha, pelo que a gente pode ver, o fluxo é intenso de veículos nos dois sentidos da pista. Mas o que chama mais atenção, diferente do que a gente já vem retratando aqui no programa direto da redação, é que o trecho, no sentido capital, é o que apresenta mais fluxo de veículos agora, aqui nesse 2 de janeiro. O que mostra a volta para casa depois do feriado de Ano Novo. Segundo a concessionária que administra o trecho, somente ontem, no dia 1º, 40 mil veículos passaram aqui pelo local. O número que é 45% maior do que registrado comumente aqui na rodovia Washington Luiz. A operação Ano Novo acabou no fim da noite de ontem, ainda não foi registrado o balanço das rodovias estaduais, porém a Polícia Rodoviária Federal já divulgou o balanço dos índices registrados desde o último dia 20 de dezembro. Ao todo, foram 379 mortes registradas, os mais de 6 mil acidentes que aconteceram nas rodovias federais. Este número é inferior ao mesmo período do ano de 2012, porém ainda chama a atenção da violência do trânsito brasileiro. Aqui no momento, como nós estamos vendo na rodovia Washington Luiz, o fluxo de veículos é mais intenso que o comum, porém o motorista que quiser, que precisar viajar, pode vir por enquanto não apresenta trechos de lentidão. E é um bom momento, esse início de tarde desta quinta-feira, para o motorista que precisa viajar aqui por esta rodovia. Eu volto com você no estúdio, Poliana. Obrigada, Léo, pelas informações. Bom, e o ano de 2014 começa e quem está à procura de uma oportunidade de emprego, fique atento aí com as vagas disponíveis na Casa do Trabalhador de Santa Bárbara. Acompanhe. Ajudante de cozinha, barman, carpinteiro, doméstica, jardineiro, mecânico de autos e serviços gerais. Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador, que fica na rua Riachuelo, número 739, no centro de Santa Bárbara. E o novo salário mínimo de R$ 724 já está em vigor. O valor foi reajustado em 6,78%, um percentual que está acima da inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor. Segundo informações do DIESE, o mínimo injetará R$ 28 bilhões na economia do Brasil em 2014. E ainda falando de salário mínimo, no estado de São Paulo, o piso salarial estadual já está em vigor. Com um reajuste de pouco mais de 7%, o trabalhador em São Paulo deve receber no mínimo R$ 810. No estado, os trabalhadores são divididos em três faixas, que abrangem diversas categorias. Na segunda faixa, o piso estadual é de R$ 820 e na terceira, R$ 835. Para saber em qual faixa salarial a sua categoria se encaixa, acesse a página da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho. O endereço é o www.emprego.sp.gov.br. E agora a previsão do tempo. O ano começa com o típico clima de verão. Dias quentes, aumento de nuvens e chuva no final da tarde. Nesta quinta-feira, não será diferente aqui na região. Em Rio Claro, a mínima hoje foi de 21 graus e a máxima pode chegar nos 32. Em Analandia, a mínima de 20 e máxima de 32. Em Ipeuna, a mínima hoje foi de 21 e a máxima também pode chegar nos 32 graus. Amanhã, sexta-feira, mais um dia com predomínio de sol e bastante calor. A chuva será rápida, típica de verão a partir da tarde. Há risco, sim, de chuva forte, mas de forma mais localizada. E falando agora de educação, o SISU, Sistema de Seleção Unificada, irá disponibilizar 171 mil vagas em cursos superiores. O número é 33% maior em relação ao ano passado. Em 2014, 115 instituições estão participando, oferecendo vagas para 4.731 cursos. As inscrições serão abertas na segunda-feira. Podem se inscrever no SISU os alunos que prestaram o Enem em 2013 e que obtiveram nota maior que zero na redação. E agora falando de Rio Claro, já foram instaladas 100 novas lixeiras na região central da cidade. Essa é uma forma de incentivar a população a ajudar a manter a cidade mais limpa. As novas lixeiras foram instaladas na região central de Rio Claro, em pontos onde há maior fluxo de pessoas, como o Jardim Público e as ruas 1 e 3. As lixeiras custaram cerca de 8 mil reais aos cofres da Prefeitura. Esta é a primeira etapa da campanha Rio Claro Mais Limpa É Claro Que Eu Quero. Com os novos cestos de lixo, a Secretaria de Manutenção e Paisagismo espera diminuir cenas como essas. Lixo jogado pelas ruas e praças da cidade. Veja a quantidade de copos e embalagens plásticas que a TV Claré flagrou a poucos metros de várias das novas lixeiras. Bom, agora é preciso cada um fazer a sua parte, né gente? Jogar o lixo na lixeira. E pra encerrar esse bloco, mal acabou o Natal e o Réveillon e outra grande festa entra no calendário, o Carnaval. Em Rio Claro, já estão abertas as inscrições para o concurso de Rainha e Rei Momo do Carnaval de 2014. Pra participar é preciso ter no mínimo 18 anos, morar em Rio Claro e pra Rei Momo precisa pesar mais de 100 quilos. As inscrições acontecem na Secretaria de Turismo, que fica na Rua 1 com a Avenida 1, na antiga Estação Ferroviária. É preciso levar documentos pessoais e um comprovante de residência. E o diretor da redação vai para um rápido intervalo no próximo bloco com as notícias esportivas. Vamos mostrar o treino do Sub-20 do Rio Claro Futebol Clube. Fique ligado!